Estamos aqui em Costa Rica, dois dias de oportunidade. Hoje tivemos rodada de negócios, já estamos aqui com empresas grandes aqui da região mostrando o que vão comprar, a prefeitura mostrando o que vai comprar, uma feirinha aqui do empreendedor também, as pessoas mostrando o seu produto, o seu trabalho. Parabéns Costa Rica, parabéns a todos que acreditaram, parabéns prefeito, sindicato rural, associação comercial, são todos parceiros que acreditam no desenvolvimento através do pequeno negócio. Acho que é extremamente importante essa ação do SEBRAE e parceiros aqui no município de Costa Rica, primeiro porque Costa Rica é o 12º PIB do Mato Grosso do Sul, é a 12ª economia mais importante. Então a gente precisa fazer o quê? Criar esse ambiente para que as pessoas entendam onde está a oportunidade, consigam ligar o seu radar de negócios e identificar onde está a oportunidade e ir atrás dela para fazer com que o seu negócio prospere, para que gere oportunidades de aumento de emprego e renda para o município. Nós estamos respirando empreendedorismo e isso hoje culmina com o dia da oportunidade, onde o nosso empresário tem a oportunidade de fazer network, de conhecer fornecedores para produtos que ele precisa e também compradores para os seus produtos. Aqui também tem a oportunidade desse empresário se informar, se qualificar, palestras, workshops e uma série de oportunidades para o nosso empreendedor desenvolver, se profissionalizar como empreendedor. As cidades se desenvolvem com o apoio do SEBRAE, melhorando a qualidade de vida, gerando emprego, diminuindo o gasto público com necessidades nas quais o SEBRAE auxilia tão bem o Mato Grosso do Sul e o Brasil. Essa parceria é muito importante para o nosso município. Isso vem desenvolver a cabeça do empresário, do mico, do pequeno, do médio, e nós precisamos disso. Muito importante para nós e para o nosso desenvolvimento. É o sonho de toda a classe política, os vereadores, o senhor prefeito, o vice-prefeito, é ver Costa Rica desenvolver, gerar emprego e renda. Então, eu quero agradecer toda a equipe do SEBRAE, o prefeito municipal, o vice-prefeito e todos os meus colegas vereadores que nunca deixou de ser parceiro para o bem de Costa Rica.